O novo decreto já passa a valer a partir desta terça-feira, 2 de fevereiro. Com o constante aumento do número de casos, óbitos e internações causadas pelo coronavírus, o governo do estado proibiu, principalmente, a realização de festas carnavalescas que possam causar aglomerações, seja ela de setor público ou privado. Já o setor de bares e restaurantes poderão funcionar desde que obedeçam as recomendações sanitárias já vigentes. O uso da máscara e o distanciamento social devem ser respeitados pelo público. Já o comércio em geral poderá funcionar até às 6 horas da noite, shopping centers e até às 10, podendo antecipar em 1 hora a abertura desde que obedeçam o tempo máximo de 12 horas. O governo também lembrou da obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacina para o acesso a lugares e redução do número de trabalhadores nos órgãos públicos para 50%, exceto profissionais da saúde e segurança pública, além do aumento da fiscalização. O governador Wellington Dias falou dos impactos causados pelo aumento de casos aqui no Piauí. O decreto que estamos trabalhando, sim, ele faz mais restrições. Em relação às escolas, a gente estamos ampliando recomendações com o mix de alternância, para que a gente tenha um número mais reduzido para permitir um controle maior de quem está com aula presencial. Sim, estamos restringindo eventos, cancelando eventos maiores. Estamos recomendando a área pública a trabalhar no virtual sempre que necessário. É claro que uma área como segurança, saúde, ainda vão ter áreas que precisam ser presencial. Da mesma forma, estamos recomendando para o próprio setor privado. É possível o atendimento em algumas áreas pela forma virtual. O objetivo é conter transmissibilidade. Qual é o lado que também é positivo? Nós caminhamos ainda esta semana para uma semana que tem crescimento, mas ela caminha para o que se chama de estabilidade em alta. A possibilidade maior é que na próxima semana a gente já tenha estabilidade em alta, numa perspectiva de aí por volta, ali do dia 20, a gente ter queda. Com as restrições, o governo espera manter estabilidade até a metade deste mês e falou do avanço da vacinação aqui no Estado. Nós temos um dos índices mais elevados de pessoas imunizadas. Imunizadas, porque já nos aproximamos de 90%, com pelo menos primeira dose, da parte da população vacinável, e já nos aproximamos de 80% com imunização completa, ou dose única, ou número de dose recomendada, incluindo reforço. E elevada vacinação para crianças. Por isso que eu digo assim, de uma forma bem jovem, não vacile, vacine, porque eu acho que é o que faz a diferença nesse momento que estamos vivendo.